Gente, olhem o que é isso, pelo amor de Deus. Não sei nem o que falar para vocês, só olhem, só olhem. Aqui é a Positana, toda a costa malfitana, ela foi... Foi habitada por gregos. 800 anos antes de Cristo, os gregos já estavam aqui e descobriram essa maravilha que é a costa malfitana, gente. Meu Deus do céu. Vocês não têm ideia da imensidão que é esse lugar, gente. Pelo amor, que coisa mais linda. Estamos fazendo um passeio na costa malfitana. É um passeio de barco. A gente está amascando um chicletinho, que é a Travel Gum. Ela é a mesma coisa que o Dramin, só que não dá sono. E aí tu tem que começar a amascar no momento que o barco começa a andar. E eu enjoo muito. Não estou enjooando. Tu vê a cidade daqui, lembra, são várias cidades, né? Vários povoados, uma emendada na outra. É lindo. Vale muito a pena fazer esse passeio. Muito, muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Se a casa amarela, do lado, vai ter que ir à família de gelo, e iria. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Essa casa ali, olha. Ela era da Sofia Lori, essa casa branquinha aqui. Aqui, olha, na ponta. Sofia Lori. Não é mais, não é mais. Você consegue ver, também, várias frutas. Frutas Frutas. Frutas, frutas. Frutas. Brutas, frutas. Tchau.